Eu fico muito à vontade de fazer os meus vídeos aqui em Altos, porque passei a minha vida toda como jornalista e aqui em Altos eu tive a oportunidade de trabalhar durante cinco anos. Foi exatamente o começo da minha atividade profissional como jornalista. Eu tinha então 19, 20 anos de idade e trabalhando na rádio São José dos Altos. Foi nesse período que eu iniciei, portanto, a minha atividade profissional. Fico muito tranquilo andando aqui nas ruas da cidade, fazendo meus vídeos e contando essas histórias, porque além de tudo isso, eu também tive a oportunidade de escrever um livro sobre a história aqui do município de Altos, que foi o primeiro livro sobre a história de Altos que foi escrito. Em 1992, o meu livro chama-se Altos, passado e presente. Falar na rádio São José dos Altos sempre traz muitas boas lembranças. A rádio foi implantada em 1987 pela jornalista Elvira Raulino e durou até mais ou menos o ano de 2002, efetivamente. Na época, a jornalista era prefeita do município de Altos. Ela foi prefeita entre 2001 e 2004. Hoje, a rádio vive apenas na memória do Altoense, pelos bons momentos que proporcionou a todos nós. Tanto para aqueles que trabalhavam na rádio, quanto para a população em geral, que podia se deleitar com música e informação de qualidade. Havia uma grande equipe de profissionais que diariamente prestava serviços ao povo altoense na melhor comunicação da região e que deve persistir como excelente lembrança por muitos e muitos anos. Aqui também eu tive a oportunidade de ser vereador duas vezes. Na primeira vez, fui convocado como suplente devido à prisão do titular do mandato. Eu era vereador pelo PTB. E a segunda vez fui eleito em quarto lugar pelo Partido Trabalhista Brasileiro, também o PTB, no ano de 2012. Então, foram mandatos exercidos entre 2008 e 2016. Pessoal, nesse passeio, eu convido vocês a me acompanharem até o bairro Batalhão, onde fica a estação ferroviária de Altos. A estação foi implantada nos anos 60 e trouxe vida nova para a cidade. A via férrea já existia desde muitos anos antes. Os ferroviários e seus familiares trouxeram, além da força de trabalho, uma nova presença para a sociedade altoense. O trem se movimenta diariamente entre Fortaleza e Teresina e vice-versa, passando por Altos em horários diversos, com seu apito inconfundível. Olha aí o trem. Olha o trem aí, tá vendo? Como é que ele se movimenta. Bem lentamente. Vou mostrar para vocês lá na frente, tá? Vamos ver se a gente consegue atravessar. Que eu quero mostrar o trem de frente. Olha ele, de frente. Transnordestina. Não tem trem do outro lado, então vamos ver aqui. Vamos passar. Aí está a composição. Quem mora aqui em Alto se acostuma, né? Pela manhã cedo e à noitinha com o apito do trem. Esse aí está vindo. Vai para Fortaleza. E tem o que vem de Fortaleza para o terminal de petróleo. Então é isso.